As inscrições estão abertas para estudar no Conservatório Estadual de Música As inscrições para estudar em 2022 no Conservatório Estadual de Música abriu no dia 16 e vai até o dia 30 de novembro e estará disponível o formulário de inscrição no site www.cmlobodemesquita.com.br Candidatos sem acesso à internet poderão fazer a inscrição presencialmente na Secretaria do Conservatório, situada a Praça Coronel Cosme Alves Couto Sem Número Centro Diamantino Poderá se inscrever qualquer interessado com idade a partir de seis anos completos até o dia 31 de novembro de 2022 e também ex-alunos A classificação dos candidatos para matrícula será conforme critérios descritos no edital disponível no site Nudete Moura para a Alegre Web TV